De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. E olha só, Dona Hailey ronda a mansão de Selena Gomez após recaída com Justin Bieber, desrespeito com grávida. Veja essas informações após Justin ter convidado Selena para o hotel. Selena ter aceitado, postou uma letra manifesto que eu analisei em vídeo anterior e o encontro deles aconteceu. Não há certeza se foi no hotel onde Justin continua hospedado, mas pode ter sido lá. Porque muita gente pode dizer, mas Selena não foi fotografada entrando e saindo do hotel. Mas Dona Hailey também não. E o TMZ disse que ela foi lá almoçar com o Justin Bieber no dia anterior. Não fotografaram Dona Hailey entrando e nem saindo. Todo mundo querendo ver a barriga dela, não é? Ela estava de carro, passou despercebida quando foi lá no hotel. Então a mesma coisa pode ter acontecido com Selena Gomez facilmente. Mas o encontro aconteceu e Dona Hailey flagrada rondando a mansão de Selena Gomez em ensino na Califórnia. Dona Hailey que convidou sua amiga Kélia Moniz para ir com ela. E Dona Hailey quando foi flagrada deu risadinhas, como vocês estão vendo aí. E a Kélia Moniz abaixou a cabeça no carro para tentar não ser vista. Mas deu para ver de relance ali que era ela. Fonte disseram assim, abre aspas, Hailey convidou Kélia para rondar a mansão de Selena Gomez após ter ficado sabendo da recaída dela com o Justin Bieber. Hailey não planejou exatamente o que fazer caso visse Selena, mas ela queria que Selena apenas a olhasse como uma mulher grávida e que tivesse remorso do desrespeito que ela fez. Hailey sabe que Justin sempre será apaixonado por Selena e não espera a fidelidade dele, mas ela achou que Selena ainda fosse sua amiga e que a pouparia nesse momento o que não aconteceu. E é decepcionante para Hailey ter que lidar com isso. Fecha aspas, amiga, amiga onde? Nunca foi amiga. Dona Hailey conseguiu uma foto com Selena pelo politicamente correto naquele evento após ter chorado no podcast. Só isso, nunca foi amiga. As diretas e indiretas que Selena mandou nas redes sociais após isso deixaram claro. Inclusive as tretas que teve entre Selena, Kylie, Dona Hailey, Justin Sky, Kendall Jenner, que nós sempre acompanhamos aqui no canal. E Dona Hailey, se a Isa foi traída grávida, se Bruna Biancardi foi traída grávida, a senhora também pode ser. Aceita que dói menos. Chamou Selena de amante baixo nível depois do envolvimento em Paris, perseguiu Selena Gomez depois do envolvimento de Selena com Justin em Paris, foi na balada que Selena estava, foi no café da manhã que Selena estava. Então, Dona Hailey, a senhora até disse recentemente, através de fontes, eu comentei aqui no canal, de que não pode fazer nada se Deus quis que a senhora fosse a mãe do primeiro filho do Justin e que Selena tivesse tido um aborto espontâneo, foi vontade de Deus. A senhora disse isso recentemente, dizendo que nem mãe do primeiro filho do Justin, a senhora é. Kourtney Kardashian, não é? Já foi mãe de um filho do Justin. Abafo casos, não é isso que a senhora quer? Pois é, zombou do aborto espontâneo da Selena Gomez que ela teve no passado e a senhora foi amante, né, querida? A senhora não tem direito de querer pagar de santinha imaculada agora. Então, aceite que dói menos, Dona Hailey, porque o Justin convidou e Selena aceitou. E nós vamos continuar acompanhando diariamente, eu recomendo que assista os vídeos anteriores e nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. E nós vamos continuar acompanhando de novo.